E aí os homens da face da terra, tudo bem? Aqui quem fala é o Starzaw e bem galera estamos trazendo mais um vídeo para o canal com o episódio de número 12. Seguinte, no episódio de hoje vou apresentar os trechos que não consegui mostrar na semana passada, que consiste em vilas, gatos, naufrágios ou os itens que consegui e se der ainda nesse mesmo episódio mostrar as mudanças que fiz. Além disso, as conquistas que adiantei estão aqui. Descubra todos os biomas, de dois em dois, um gatólogo completo e uma dieta equilibrada. Pois é, não foram tantas conquistas, mas foi o que deu. Bem, sem mais delongas, vamos para o vídeo. No episódio anterior de Minecraft ACH, seguindo em frente eu consegui encontrar uma comédia abelha. Então, depois disso, eu comecei a marcar coordenadas, porque uma das conquistas era poder pegar coisas das abelhas. Porque quando eu cheguei lá, eu cheguei sem conhecer ninguém. E saindo de lá, eu saí conhecendo um cara fantástico chamado Jordenauro. Então, entrei na casa em que eu me hospedei e despejei um diamante em símbolo por tudo que eu passei naquela casa. Aquele diamante simbolizava todo o agradecimento pelo qual aquela casa me forneceu. Moradia e muitas amizades. Então, agradeço, casinha. Você foi ótima demais para mim. Então, com minha indignidade, eu fui lá tampar essa lava. E isso, me custou tudo. E foi bem triste isso que aconteceu. E pela minha surpresa, eu encontrei mais um navio naufragado. E agora vai passar todos os navios naufragados que eu já encontrei e que eu havia encontrado após essa saga da selva. E agora vai passar todos os navios naufragados. E agora vai passar todos os navios naufragados. Os navios nafragados me consideram bastante recursos, e eu agradeço demais por ter encontrado esses navios, até mapas de tesouros eu encontrei, e logo depois que eu parei de gravar, eu fui atrás desses tesouros, com o objetivo de encontrar diamante, e quem sabe mais recursos, tipo ferro, ouro e esmeralda. Amém. Amém. Enquanto eu estava em busca dos tesouros, eu acabei encontrando o bioma da savana. E eu decidi explorar um pouco para poder adiantar mais as conquistas. Só que sem querer eu adiantei um pouquinho mais. Eu consegui achar dois biomas, porém eu não sei qual ao certo, mas tem uma suposição. Eu suponho que por lá ter blocos de terracota texturizadas, eu sem querer acabei encontrando, entre aspas, o bioma de mesa. Porém, eu mesmo assim tenho a vontade de ir até esse bioma de mesa, para poder oficializar esse adiantamento. Logo depois de ter encontrado o bioma da savana, eu continuei seguindo em frente, em busca dos tesouros. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Direto para a história normal, antes dessa história toda. Então, eu consegui encontrar mais uma vila. Essa vila também foi bem importante pra mim, porque foi onde eu conheci um outro amigo meu. Ele chama-se Vanderlei. Vanderlei era um cara muito, muito gente boa. Eu conheci ele, porém, ele era um cara muito chato também, porque eu gostava muito de abraçar. Eu não curto muito abraços, então... Eu me afastei um pouquinho dele, porém, ele continuou me perseguindo. Só porque eu tinha abraçado ele uma vez. Eu me afastei um cara muito chato. Em seguida do Vanderlei, eu consegui encontrar mais uma vila. E essa vila me concedeu dois seres muito especiais. Um chamado Simba e o outro, no caso, outra, chama-se Eclipse. Esses seres foram bastante importantes pra série. E eu fiquei bem feliz de encontrá-los. E aí Boa noite. Boa noite. Porém, eu não coletei nada, até porque eu não tinha toque suave para poder coletar os corais. Pouco depois disso, eu fiz um barco para poder começar a minha jornada no mar. E, porque seria muito mais fácil, me locomover pela água, porque nadando era muito lento, somente com golfinho era mais rápido. Então, em seguida disso, eu consegui encontrar uma fortaleza dos Guardians. E, eu cheguei um pouquinho perto e cheguei a apanhar. Porém, eu continuei minha jornada depois disso. Depois da fortaleza dos Guardians, eu consegui encontrar uma estrutura do Nether formada embaixo d'água. Tinha ouro e bastante coisas, até melancias com nuggets de ouro. Eu fiquei um pouquinho impressionado com isso, pois eu nunca tinha visto coisa igual no Minecraft. Porém, isso deve ser coisa da versão 1.16.2, da versão mais atual. Então, eu coloquei as coisas que tinha no baú e mostrarei todas as estruturas do Nether que eu havia encontrado. Enquanto eu gravava e depois de ter acabado a busca da selva. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então logo que eu cheguei em casa eu guardei todas as minhas coisas e depois de guardar todas as coisas eu decidi finalmente retirar todos os blocos de grama que haviam no chão para poder construir finalmente a minha casa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas no fim deu tudo certo e eu espero que vocês gostem do resultado final que eu vou mostrar agora. Bem zombies estamos aqui ó, como eu disse eu iria mostrar a casa pra vocês e eu vou mostrar tantas coisas que eu fiz fora como dentro da casa, ok? Bem, primeiramente a gente tem aqui o lado de fora da casa, como vocês podem ver tem as estandartes, as tochas do nether e também umas plantações de cerejeiras aqui. Vou até pegar o marzinho aqui pra poder me alimentar. Não plantar animal, porra, alimentar. É isso aí. Logo aqui atrás ó, vocês estão vendo aquilo ali. Aquilo ali é porque os gatos espantam os phantoms, sabe? É os phantoms, os phantoms. Eles espantam os phantoms e daí eu coloquei isso daqui pra toda vez que um phantom vim eu enfrentar ele dali, sabe? Pra ninguém poder me pegar desprevenido. É contra a creeper, essas coisas assim. Aí, ali tem a muda da selva, aqui a muda, outra muda da selva, uma muda de a caça ali. Como vocês estão vendo, eu plantei elas aqui fora e deixei aqui. Bem, logo aqui dentro, vocês podem ver que tem, ó, que tem os gatinhos, né? A cama e as fornalhas pra cada coisa, ó. Comida, blocos e minérios. E aqui também tem as coisas novas que eu já peguei, ó. Tudo isso aqui de novo, etiquetas que eu peguei em dungeons, é... Muitas pedras, terras, tem até um bloco de grama aqui. Aqui também tem vários minérios, ó. Consegui mais diamante, inclusive, em busca da... da selva. Ó, aqui, ó. Membrana de phantom, tá vendo? Consegui várias membranas de phantom já, de tanto esse merda vim me atacar. Hã... Muita maçã também. Consegui. E aqui tem... Eu também separei uns novos baús, ó. Como vocês estão vendo, tem novas coisas aqui. Aí aqui eu coloquei os ossos, as pólvoras e as carnes podres. Aqui lã, como sempre. E aqui as armaduras pessoais, entendeu? As armaduras que eu uso para me defender. E aqui, armadura de cavalo. E como vocês estão vendo, meus itens estão encantados. Eu encantei na bancada, na mesa de encantamento. Porque eu achei que, tipo, como eu perdi a armadura de diamante, eu achei que isso aqui já ia dar um pouco de... Já ia dar uma conta a mais, entendeu? Já ia dar conta do recado. Aí eu encantei. E aproveitei e acabei cantando também essa e consegui tridentes. Olha só. Tá vendo? Eu consegui essa... Eu fiz essa espada aqui também. Acabei colocando um livro nela. Eu não lembro muito. Não, foi uma espada de saque. Foi, é verdade. E tem essas... Essas espadas aqui, os tridentes, tá vendo? Eu vou juntar essas aqui, só que em vídeo original. Em vídeo, né? Vídeo normal, não aqui. E como vocês estão vendo, aqui está o chão do meu... Do meu terreno, ó. Como vocês viram. No vídeo, onde eu vou estar editando, eu não sabia como exatamente eu ia fazer. Por isso eu quebrei diversas vezes. E também teve bastante cortes por causa que, tipo, toda hora alguém aparecia aqui pra poder falar alguma coisa comigo e eu tinha que dar atenção. Então acabava dando um corte, entendeu? Aí, logo depois disso aqui, vocês estão vendo que eu consegui colocar essas partes aqui também. E no vídeo eu não vou ter colocado. Porque, né, eu não tinha pensado nisso na hora. Eu só queria pegar o tesouro que eu estava com o mapa na mão. E também tem vários gatos pelo mundo que eu vou buscar e vou trazer pra cá, ok? E também eu estava pensando em fazer um... Uma parte subterrânea e depois eu vou fazer o terceiro andar da minha casa, ok? Eu estou esperando anoitecer aqui pra poder mostrar pra vocês um resultado bem da hora do chão. Vou esperar um pouquinho aqui, ok? Rapidinho. Bem, a gente está anoitecendo aqui, ó, como vocês estão vendo. Já está chegando... O pôr do sol já está indo, né? Agora, eu queria mostrar pra vocês isso aqui, ó. Tum! Olha só. Ó, iluminou tudinho. Não é tão difícil fazer isso aqui, né? Mas eu gostei porque foi depois de muito tempo que eu comecei a mexer com redstone de novo. Eu não sei muito bem como é que funciona mais, então eu vou dar uma pesquisada pra poder fazer a parte subterrânea. E é isso aí, ok? Eu tentei ser o máximo breve possível pra poder colocar na edição tudo certinho, beleza? Então, eu vou dar uma dormida aqui, ó. E... Pronto. Acordamos. Eba! Mas... É isso, ok, zombies? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou bem comprido e ficou bem chato de editar. Então, por favor, deixem o seu like aí pra poder dizer que gostaram, pra dar um seu feedback, ok? Eu espero muito mesmo que vocês gostem disso. E espero que vocês também possam se inscrever no canal pra poder me ajudar nessa jornada. Bem, o vídeo vai ficando por aqui, ok? De novo, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo like. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e até a vossa nossa próxima. E até a vossa 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 próxima. E aí E aí E aí